Tudo bem? Oi, hein? Aí, quem tem coragem? Olha o tamanho da bichona. Dá até medo, né? Mas é daqui, ó. É uma... parece uma pitbull. Assustador, né? Bichinha bonitinha. Ai, bonita ela. A gente não conseguiu nem conversar com vocês. E nem falar onde estamos. A gente tá em Tacaré, no Campo Pituba. Já estivemos aqui há dois anos atrás. E é coincidência, mas a gente tinha um monte de coisa pra fazer. Tinha um monte de roupa pra lavar. Tinha um monte, mais um monte de coisa pra fazer. O nosso porta-pote já tava no limite. Aí, quando acontece essas coisas, a gente para no camping e resolve tudo. Bom, a pituba aqui é legal, esse camping, porque aqui atrás, ó, gente, ó. A gente tá estacionado aqui. Tem os banheiros ali no ponto. Tem a cobertura ali pros... Pra quem vem de barraca, né? E já estamos devidamente aqui estabelecidos. Até os tapetes hoje nós conseguimos lavar, que tava muito sujo. Então, deu tudo certo. Adiantamos. Chegamos aqui duas horas da tarde, já é quase seis, a gente tava aí na lida. E aqui por dentro, seis horas da tarde, eles abrem esse bar aqui. Dá pra você atravessar por dentro e sai lá na rua Pituba. Que é a famosa rua dos bares e restaurantes aqui de Itacaré. Então, mais tarde, a gente vai lá comer alguma coisa. Porque hoje é sem condição da gente fazer janta. Não dá, não. Muito cansado. A Regina tá só por a garrafa ali. Ó, gente, ó. Um tanto de roupa que tem aqui dentro. A gente não usa varal externo. Usa aqui, ó. Pra secar nossa roupa, tá vendo? E rapidinho seca. Impressionante. É isso aí. Mais tarde, vamos viajar? Não. Viajar? Viajar numa cervejinha que eu tô... Não, hoje é segunda-feira. Ah, feia, eu trabalhei demais hoje. Hoje eu tomo uma cerveja com você ou sem você. Bom, ela que sabe, né? Ó, galera, aqui faz parte do camping. E a gente passou aqui, ó, pelo cantinho aqui, ó. Tá ali, ó. Lá no... É que tá escuro, não dá pra seguir. Mas aqui, ó... Porque ainda não abriu. É. A gente passou por uma passagem secreta que já sai aqui na rua Pituga. No Beco Diagonal em Itacaré. Itacaré, exatamente. E, ó, aqui vende... Ô, Be, aqui é... A comida é japonesa, ó. Aí, eu dou hambúrguer por quê? A gente já pode... A gente já pode, de repente, daqui a pouco já pôr ali. Vamos ver, né? É? Vamos descer aqui, ó. Esse negócio de GPS é muito louco, né? A última vez que a gente esteve aqui... Ainda bem que era umas 8 horas da manhã e o GPS pediu pra que a gente entrasse por aqui, pela Pituba, pra ir até o camping. Que a gente chegou no camping mais cedo, né? Foi. Meu, mas que... Aqui não dava nada. Não, GPS... Hoje mesmo a gente já deu 10 voltas porque o GPS ia pra um lado e aí a rua tava obstruída. Aí ia pro outro, entramos numa contramão. Foi pra gente dentro, né? Algum evento que tava... O povo xingou a gente, mas, ó, aqui em Itacaré, pra você andar com um carro como o nosso é bem complicado. Bem complicado, então... A melhor opção mesmo é ficar num camping. É, de preferência... É que aqui a gente já conhece, mas se você conseguir ficar num camping já no início da cidade, melhor ainda. Pra quem tem carro grande, maior que o nosso, entendeu? Cara, muito legal esse crochêzinho que eles fazem na árvore aqui. Pensa numa árvore chique. Fala se não é uma tentação. Vai, fala a verdade. Vai. Olha isso aqui. Boa noite. Olha isso aqui. Isso aqui é pra acabar... Essa exposição ainda tinha que ser proibido. Isso aqui é pra acabar com a pessoa que tá em regime. É. Cinco dias. Olha. Isso aqui é sacanagem, meu amigo. É mentira, né? Não é de verdade. Por que vocês fizeram isso com a gente? Não é de verdade. É mentira. A gente tava quietinho, né, Ren? Pois é. Vamos ter que voltar aqui amanhã. Não, porque hoje não dá, né? Olha, olha a exclusividade de lugar que a gente conseguiu estacionar aqui na Praia da Costa, em Itacaré. Questão de quantos minutos? Acho que nem dois, né? Acho que um minuto encheu. Encheu. A gente encostou o carro aqui, ó. Olha o tanto de carro que já... Só tinha esse carro branco aqui. É, só tinha esse carro branco aqui na frente. Aí, de repente, encheu aqui de um jeito, ó. O carro tá aí em cima do morro, mas olha. Olha a exclusividade, gente, ó. Que legal. Muito bom. Praia da Costa, Itacaré. Essa praia aqui a gente não conhecia. Da última vez a gente não veio visitar lá. E aí, subindo a trilha aqui por trás, tem uma outra praia, Praia da Ferradura, que a gente vai tentar visitar mais tarde ou amanhã cedo. Mas olha que exclusividade isso aqui, ó. Muito legal. Muito bonita a praia. Hoje vai da praia. E um detalhe ali na frente, tem um camping. É um camping, paga R$40,00 por pessoa. O Eduardo tá lá. Tem um estacionamento do lado, que é R$35,00 o dia. E se você pernoitar, R$40,00 por pessoa, que é camping, né? Tem um espaço pra motorhome. Só que a gente optou por ficar aqui, ó. Porque aqui é um ponto de Ioverlander. Então aqui a gente... Tem a galera que dorme aqui. Provavelmente a gente vai dormir aqui hoje também. É um lugar mais isoladinho, mas dizem que é um lugar bem seguro. Então a gente vai ficar aqui. Porque a gente já ficou no camping, já encheu de água. Tem energia solar, então tá bem tranquilo, né? Como vocês bem sabem... Gente, tô de corte de novo. O que vocês acham? Eu mesmo fiz essa porcaria no meu cabelo, ó. É, não tem cabeleireiro e barbeiro. Eu vou fazendo essas porqueiras no cabelo. Então a gente vai ficar por aqui. Vamos dormir aqui hoje. Provavelmente. E a gente foi convidado... Os nossos amigos gaúchos aqui, ó. Fazer um churrasco aqui. Na verdade, eles estão preparando um churrasco pra gente aqui. Vamos lá ver se a gente consegue falar com eles aqui. Olha aí, ó. Quase caiu a câmera. Olha que lugar. Estão num camping exclusivo praticamente pra eles. Porque aqui é um espaço de camping, mas como tá fora de temporada... Olha isso aqui. Eles estão aqui, ó. E aí, olha o lugar que esse homem aqui reservou pra ele aqui. Que coisa linda. A churrasqueira já tá começando a... A gente já tá ficando mal acostumado. Que fizeram... Fizeram peixe pra gente, né? E olha isso aqui, gente. Olha que carinho. Que carinho com a gente, ó. Isso aqui é campista de primeiro mundo. Os amigos maravilhosos. Maravilhosos. Obrigado. Capista de primeiro mundo. Obrigado a você. Com o problema. Olha, vocês são fantásticos. Não é só porque a gente é campista que a gente vai passar mal, né? É. Olha isso aqui. Caprichar. Caprichar. Essa mesa tem a sua cara. Você que arrumou, né? Eu arrumei. Olha como ela é caprichosa aqui. Olha que coisa linda. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado, hein? Vocês são umas graças. Tamo mal acostumado, né? É. Fazer o quê, né, gente? Mas eu sei qual é a técnica dele. Quem tem amigos tem tudo. Qual que é a técnica dele? Fala aí. Ele tá querendo o quê fazer com a gente? Que a gente vá lá pra Península. Que aqui tá com mais... Maraú. Aqui tá mais iluminosidade. Aqui é estrada de terra. Muita coisa. É. E o Frank. E o Frank tem medo. Mas você... É meu aniversário. É. Tem aniversário. 10 dias e é meu aniversário. Nossa senhora. Tem tudo isso. O aniversário dela. Isso eu queria nada. Vai tá melhor ainda o meu aniversário. Ai, meu Deus. E eles tão querendo que a gente vá lá pra Maraú. Mas são 45 caixas. A gente não se dá bem na terra, né, amor? A gente tem alguns probleminhas aí no passado, né? Mas vamos ver. Vamos pensar. Eles tratam a gente com tanto carinho. Quem sabe a gente muda de ideia, né, amor? Pensa. Um prejuízo de aniversário. Um prejuízo de aniversário é o mais caro que eu já vi na vida. A música. Não, vou tá sem som. A técnica é a seguinte. Não se gira a rolha. Se gira a garrafa. A gente não conhece tudo. De verdade. A gente vai aprendendo na estrada. Hoje, esse casal vai ensinar a gente a fazer o quê? Caponatas. 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 Você sabia o que que é isso? Caponatas. 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 Sabe? Tem dois nomes. Existe a caponata que é uma mistura de berinjela. Sim. E existe essa caponata que é feita com sardinha. Sim. Isso é o melhor lanche. Olha, de verdade, a gente não conhece. Vamos provar pela primeira vez. De verdade. Eu só sei de uma coisa. Sim. Tudo que a minha amiga Ellen fez. Sim. E o Edu no churrasco ali. Ficou tudo muito gostoso. Verdade. Então, com certeza, deve estar maravilhoso. Nossa, Laura. Deve ser maravilhoso. Mandou bem pra caramba. Olha o preparo, gente. De verdade. Olha isso. A receita começando. É. O que vai aí, Ellen? Vai em sardinha. Vai o que tiver em casa. É verdade. Gostei da receita. Tudo que vai em casa. É sardinha. Sardinha, alcaparra, cai bem. Coentro, cai bem. Sim. Então, um pico de maionese, um pico de ketchup. Que beleza, hein? Mas vamos fazer assim. O dia pronto, a gente mostra pra vocês. Vamos mostrar. Vamos empilhando as coisinhas aí, ó. Mas o principal, eles não falaram. Atrás deles, atrás deles, está o mar de tacaré. O pão é o ingrediente principal. Ah, daqui a pouco a gente mostra. Já aprontaram o prato. Mas olha só. Coentro. E tem o tal do coentro aqui que eu não conhecia. Esse é o coentro. É do Nordeste. Não conhecia, não. É lindo, maravilhoso. Olha o Edu, vai colocar aqui. O perfume é bem mais forte. É bem gostoso. É uma folhinha. Olha. Um pedacinho. É um pedacinho só. É um pedacinho. É um pedacinho. É um pedacinho forte pra caramba. Cara, que legal assim. É um pedacinho. Olha só, pra dar um sabor, né? Parece um ácido. É? Porque ele é bem forte. E ainda falta mais ingrediente aí ainda. O perfume é bem forte. Meu Deus do céu. Olha, gente. Não vejo a hora de provar. Olha. Tá legal, né? Parece que tá uma dedica. É, pois é. Esse cheirinho de coentro. Você que tá aí do outro lado da tela. Tá sentindo o cheiro? Tá sentindo. Que cheiro bom, hein? É, é explosivo de sabor. E tem que ser tudo na boca. A minha boca é grita. Vai tudo. É explosivo de sabor. E tem que ser tudo. Boa, Léo. Gostou? Não dá pra falar. Não consegue falar. Gente, olha isso aí. Mais uma. Mais uma boa boa. A gente vai descer. Valeu, gente. Obrigado, viu? Muito bom. Delícia. Obrigada. Valeu. 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 Pessoal do trânsito, já veio orientar todos nós aqui a sair do lugar aqui em Itacaré, né? Na praia do Constitucional. Aqui é um Ioverlander. E a gente dormiu ontem aqui sem problema, mas eles foram muito educados, explicaram que é uma lei municipal. Eu acho assim, a gente tem que entender os motivos e respeitar, né? Sim. E aí a gente resolveu sair, né? É, a gente... Olha, a praia... Vocês viram ontem essa praia aqui, ó. Uma praia bem legal. Durante a semana, eles quase não falam nada, né? De estacionamento, de pernoite. Tanto que tem gente que tem pernoite. Mas quando chega vans assim, eles já querem coibir, ó. Eles ficam já falando que aqui nessa área aqui já não pode, tá vendo? Eles estão ali em cima. E aqui tem uma placa de proibir de estacionar. Então a gente não quer confusão. Então a gente foi embora. Acho que é certo, é certo. Então a gente vai estacionar ali. É. Como eu tava falando, aí o rapaz voltou a falar comigo. O Carlos, né? É muito gente fina. Rapaz da prefeitura, né, amor? E ele veio falar comigo aqui. Eles estão lá embaixo ainda, ó. Estão lá falando com a galera, instruindo. Mas a gente vai sair, porque hoje é um feriado. Normalmente durante a semana, o rapaz falou que não tem tanto problema, né, Rê? Durante a semana. Mas como é um feriado hoje, dia 15 de novembro, aí ele nos orientou a sair. Eu vou sair, né? Eu vou sair, não. E tem um estacionamentozinho, gente, aqui, ó. Do ladinho aqui, ó. Bem onde tá passando aquela moto lá embaixo. Tem um estacionamento. Nós vamos deixar ali, é 30 reais aí o dia. O Edu tá lá. E a gente gosta de curtir. Sem estresse. Sem alarde. Né, Bé? Tá tudo certo. E obrigado aí o pessoal da prefeitura, os meninos, pela gentileza. Eles foram muito educados com a gente. Então a gente tem que reconhecer isso aí também. Trataram a gente com muita gentileza. Falaram, ó, se quisesse ficar um pouquinho mais, não tem problema. Vai aí, daqui a pouco você pode sair. Mas bem tranquilo. Opa, tudo bom, querido? Tudo bem? Já pegaram a cadeirinha agora, tá bom? Não, a gente tá tranquilo. Eu tô lá como esposa. Obrigado, viu? Valeu. E aí, irmão, beleza? Você sai de um lugar bonito e vem pra outro lugar mais bonito ainda. Aqui é a praia do Tiririca, que é do lado da onde a gente tava ali. A galera, uma boa parte dos vans já saíram de lá. Eu fui o primeiro a sair. A gente não quis causar confusão. E os caras foram muito educados com a gente. Entendo que é uma lei municipal, então a gente respeita. Mas aqui do lado, bem aqui atrás da reta da praia do Tiririca, tem um espaço grande lá. Retinho. Tem um monte de van parado. Deixamos, quer dizer, ficamos num lugar tão bom quanto lá. E talvez à noite, como amanhã já não é feriado, a gente volte pra pousar lá, porque amanhã a gente parte pra Salvador. Mas olha que praia linda, gente. Dá uma olhada. Tem um monte de vano. Olha a onda. Saímos de um lugar lindo pra vir pro Maravilhoso, né? Nossa, essa praia foi uma delícia. Tá muito gostosa a água. E a água é clarinha, gente. Muito transparente. Tá, tá. Tá, eu tava precisando apanhar. Deixa eu comer. E esse é o acesso pra praia do Resende. É a primeira praia, depois você sai ali do centro. A próxima é aquela do Tiririca, que a gente já estava lá atrás anteriormente, né? E um calor, né? Agora que tá refrescando um pouquinho. Nossa, a gente inventou ainda de ficar um pouco no carro depois do almoço. Nossa, eu... Ventilador, climatizador. É, eu molhei. Molhei literalmente a cama, tá, gente? Mas foi de suar. Fácil não. Agora tá gostoso. Vamos almoçar um pouquinho na praia do Resende pra você. Tá bem lotado. Feriado hoje? Olha aí. É, gente. É, gente. Mas é finalzinho de tarde, daqui a pouquinho já começa a esvaziar. A galera já começa a ir embora. Mas essa aqui já é a primeira praia aqui. Praia do Resende. Aqui definitivamente não dá pra filmar com o sol. 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 Aqui nakea. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL